Fala, empreendedor! Beleza? Diogo Metsuda. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre o tempo de ter resultados com marketing digital. Essa é uma das principais perguntas também que eu recebo muito aqui no meu WhatsApp, nos comentários do YouTube. E eu quero criar esse vídeo específico pra responder essa pergunta. No início de marketing digital, para mim, existia uma dúvida que era qual seria o processo do marketing digital até quando ocorre a venda? Pra outras pessoas, já são mais a questão de como faz a primeira venda, como começar no marketing digital. Então, existem diversas dúvidas dentro desse tipo de tema que eu estou falando pra vocês. Então, é por isso que eu criei três perguntas pra responder você e sanar essas dúvidas. Mas antes, pessoal, de começar a fazer essas perguntas, se você queira saber como eu faturei mais de R$16 mil com marketing digital, eu vou deixar pra você aqui embaixo, na descrição, um link pra que você possa estar recebendo esse conteúdo e assim você saber como eu fiz isso, tá ok? Bom, na verdade, a primeira seria não uma pergunta, mas sim é uma afirmação que eu dou um passo, uma dica pra vocês, tá? A primeira coisa seria que você foque em uma estratégia. Por exemplo, muitas pessoas gostam de trabalhar com YouTube, outras gostam de trabalhar com Instagram, outros gostam de trabalhar com Pinterest. Então, assim, tem bastante coisa pra você estar trabalhando na internet com marketing digital. Então, assim, você tem que focar em uma delas. O maior erro, quando eu comecei, foi querer abraçar tudo de uma vez. Blog, fanpage, Instagram, YouTube. Na verdade, Instagram na época não tinha, mas veio com tudo agora o Instagram. Mas naquela época eu queria abraçar tudo, né? Então, assim, pra mim deu muito errado isso aí, porque eu não conseguia focar na estratégia que eu queria aplicar. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, não, Diogo, para tudo. Vamos começar apenas em uma plataforma, vamos focar. E assim, quando começar a ter resultados, aí sim eu começo a pensar em outras plataformas, tá? Deitar, eu coloquei as estratégias, né? Não sei se vocês sabem, eu já fiz o curso também. E depois, se você se interessar, tem aqui também na descrição. E eu fiz também essas estratégias apenas de uma plataforma. E assim eu comecei a intensificar essa estratégia. Foi uma coisa que eu aprendi muito que você focando em apenas uma plataforma, em apenas uma metodologia, uma estratégia, você vai conseguir ter mais resultados mais constantes e rápidos dentro do marketing digital. Então você tem que se tornar uma pessoa muito boa no que faz em uma plataforma apenas. E assim você tendo resultados, você vai começar a ter visão de colocar outras estratégias em prática. Por exemplo, no meu caso foi o YouTube. E depois eu passei para o Instagram, depois fanpage. Então assim, você vai crescendo dentro do marketing digital. Você tendo toda a sua estrutura já montada, fica muito mais fácil você montando pouquinho a pouquinho do que você fazer tudo de uma vez e só um pouco de cada coisa. Então não vai ter resultados mesmo dessa forma. Uma outra pergunta que me fazem muito seria qual é o tempo para você ter resultados no marketing digital? Como eu disse, existem diversas plataformas para você estar aplicando dentro do marketing digital. Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest. Então assim, na verdade, não tem assim, ó, isso daqui vai dar certo. Pode fazer isso daqui que isso daqui vai dar certo. Dentro do marketing digital existe diversas estratégias e diversas plataformas. O que vai dar certo realmente é o que você vai aplicar com intensidade e também com estratégia colocada dentro dessa plataforma. O que na verdade eu gostaria de falar para vocês são duas coisas. Duas coisas que eu aprendi quando eu comecei a trabalhar com marketing digital. A primeira seria que eu fazia o que eu gostava. Eu gosto muito de falar com vocês no YouTube com a minha audiência, eu gosto de falar muito na frente da câmera. E existem pessoas que não gostam de falar na frente da câmera, então não adianta ela começar a querer fazer coisas no YouTube se ela não gosta. Então a primeira coisa que você tem que estar pensando em fazer é fazer algo que você goste dentro da estratégia do nicho que você está começando. A segunda seria que eu colocava tudo isso em uma sequência e também uma consistência na plataforma do YouTube. O que eu fazia? Eu fazia vídeos todo dia, eu criava assuntos, eu ajudava as pessoas, eu passava estratégias. Então aí eu comecei a aplicar mais constantemente dentro da plataforma do YouTube, aqui no meu canal. Então eu comecei a ter na verdade mais resultados, tanto aqui no meu canal quanto nos outros canais que eu criei. O que eu posso passar para vocês são essas duas coisas que você tem que estar aplicando. Fazer o que você gosta e também intensificar o que você gosta. Quando você começar a ter resultados, aí sim, claro que eu também não vou falar assim, ah, você não precisa aplicar no que você não gosta. Por exemplo, um dos casos meu aqui, eu trabalho muito com tráfego orgânico. Só que eu não sei muita coisa sobre tráfego pago no Facebook Ads. Eu não trabalho muito com o Facebook Ads. Então, só que eu sei também que eu tenho que aprender sobre o Facebook Ads. Eu tenho que aplicar, investir dinheiro no Facebook. Porque é uma plataforma muito grande e muitas pessoas estão lá dentro. Então, praticamente é um dinheiro que eu estou perdendo. Então eu tenho que também saber usar o Facebook Ads como uma outra fonte de renda para o meu negócio. Então para você ter um resultado dentro do marketing digital, não tem exatamente uma estratégia que você aplica e vai dar dinheiro. Na verdade é o que eu falei para vocês. É o que você tem que ter mais intensidade dentro do que você está aplicando. E também o que você gosta, porque você não vai enjoar do que você vai estar fazendo. A terceira pergunta que eu queria responder é que se esse negócio de marketing digital é seguro. Eu recebo diversas perguntas de pessoas falando assim, ah, isso daqui é seguro, realmente posso investir. Alguns querem comprar o curso, será que realmente é seguro, posso comprar o curso para poder começar a trabalhar aí com o marketing digital, se é seguro mesmo. Só que pessoal, se você pensar dessa forma, na verdade nada é seguro nessa vida. Um relacionamento não é seguro, você não sabe o futuro do relacionamento. Você não sabe o futuro. Por exemplo, se você tem filhos, você não sabe o futuro do seu filho. A vida nesse mundo não é nada seguro. Na verdade, eu falo que nada é seguro. Se você busca, na verdade, a questão de segurança, na verdade entre aspas, se torna um funcionário público. Por exemplo, muitas pessoas falam da questão da estabilidade financeira, entre aspas. Porque o Rio de Janeiro mesmo está um exemplo aí para vocês verem a segurança da estabilidade de funcionário público que não paga salário. Mas enfim, essa é outra questão. Mas assim, pessoal, você tem que pensar que se você quer empreender, você vai ter que saber que nada é seguro dentro do empreendedorismo. Você tem que estar aplicando a estratégia e ver se vai dar certo. Então assim, se você busca alguma segurança, você não quer perder com o empreendedorismo, o marketing digital. Na verdade, eu falo para você nem iniciar. Porque o marketing digital, o empreendedorismo digital em si já é uma grande, como posso falar para você, um grande desafio para você estar empreendendo. Eu, na verdade, no começo, quando eu comecei a trabalhar com o marketing digital, eu comecei como empregado. E eu comecei a estudar nas minhas horas vagas, eu comecei a aplicar algumas coisas quando eu ainda estava trabalhando. E depois eu falei, cara, eu vou ter que, se eu quiser realmente ter ganhos, bons ganhos no marketing digital, eu vou ter que pedir demissão. Porque eu vou ter que começar a aplicar mais intensamente os ganhos, as estratégias dentro do marketing digital. Então, daí depois eu pedi demissão. Então, isso já é uma grande insegurança para mim que foi. Foi praticamente um tiro no escuro que eu dei. Eu falei assim, bom, ou dá certo ou dá certo. Eu tenho que dar certo a minha aplicação dentro do marketing digital. Porque agora eu não tenho emprego mais, eu não tenho salário todos os meses. Na verdade, eu vivia na insegurança no início de tudo. Eu falei assim, cara, eu vou ter que colocar isso aqui em prática. Eu vou ter que aplicar tudo que estou aprendendo. Porque se eu não colocar rápido, eu não vou ter dinheiro entrando dentro da minha empresa. que é no caso do marketing digital. E eu falei, cara, ou vai ou vai. Se você pensar na questão da segurança e você não quer ter perdas até mesmo. Na verdade, eu já tive erros no marketing digital que eu perdi. Eu perdi tempo, eu perdi às vezes até dinheiro também empreendendo. Não muito dinheiro, porque até mesmo uma das vantagens do marketing digital é que você tem um baixo investimento. Não tem como você investir, por exemplo, em um comércio. Você vai querer abrir um comércio físico, aí vai ter aluguel, vai ter mercadorias para você estar comprando. Vai ter muita coisa para você estar investindo. Muito mais do que no marketing digital. Essa é a grande diferença do marketing digital. Por isso que eu falo tanto para as pessoas que é para começar já fazendo o trabalho de marketing de afiliados. Porque tem um baixo investimento se a pessoa não tem muito dinheiro para investir. Essa questão da segurança, pessoal, não tem como falar assim, é seguro. Eu vou ser bem sincero para vocês, pessoal, que vocês têm que começar, sim, com, claro, com consciência do que você está fazendo. Se você tem, por exemplo, uma família a ser sustentada, eu não vou falar para você pedir demissão para poder começar a empreender. Eu não vou falar para você, se você está desempregado, começar a empreender no marketing digital. Porque o marketing digital não é brincadeira, é um negócio sério mesmo. Então, se você quiser empreender realmente, e você está desempregado, arranja um emprego primeiro. Comece igual a mim também, quando comecei. Eu comecei a fazer nas minhas horas vagas. Eu fazia no meu horário de almoço, depois das seis horas, quando eu voltar para casa. Então, é uma coisa consciente, uma coisa séria para você estar trabalhando no marketing digital. E eu apoio muito as pessoas que estão entrando dentro do marketing digital. Porque eu sei como é bom você ter a sua liberdade financeira. Essas dicas que eu queria dar para vocês, de como você ter resultados dentro do marketing digital. Foram coisas que eu aprendi durante a minha experiência. E também muitas perguntas que as pessoas fazem para mim. E eu quero responder para vocês. Porque essas dúvidas que, com certeza, eu já tive no começo. E muitas pessoas ainda vão ter. Então, eu criei como conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham gostado também, tá ok? E se você gostou desse conteúdo, gosta desse tipo de conteúdo de desemprego, às vezes, né? Se a pessoa está desempregada, o que pode fazer também. Eu vou fazer um vídeo futuramente para vocês, desse grupo de pessoa específico. O que ela deve fazer se ela está desempregada. Então, se você conhece alguma pessoa que está desempregada. Indique ao meu canal, que eu vou estar também trazendo alguns conteúdos sobre isso também, tá ok? Então, se você já gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo. Para estar ajudando a nossa comunidade. Mas também, se você não é inscrito no canal e gosta de assuntos como negócios online, empreendedorismo, marketing de afiliados. Já se inscreve no canal. E também, não se esqueça, tica o sininho cinza embaixo. Para você não perder os conteúdos que eu estou subindo aqui no meu canal, tá ok? Então, um forte abraço. Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.